Um ano atrás, no dia 19 de junho de 2014, o primeiro nanossatélite brasileiro entrou em órbita. O Nanossat CBR-1 foi lançado na plataforma Yasmin na Rússia e é fruto da parceria entre a UFSM, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o primeiro nanossatélite científico na Universidade brasileira. Como o Brasil não tem nenhum satélite científico, esse é o primeiro científico brasileiro também. Ele está em órbita, em uma órbita em torno de 614 quilômetros de altura, com uma vida média em torno de um ano. Mas com três meses de órbita, mais de 1.500 órbitas, o satélite cumpriu completamente a sua missão. O Nanossat CBR-1 é um cubo com 10 centímetros de aresta. Ele viaja na velocidade de 7,5 quilômetros por segundo, dando uma volta completa no planeta em 90 minutos. O nanossatélite tem duas missões, uma científica e outra tecnológica. A missão científica, que seria, ele possui dentro de uma placa um magnetômetro que mede a intensidade do campo magnético. Nesse caso, ele vai medir a intensidade do campo magnético na órbita que ele está andando, que é 614 quilômetros. E essa missão tecnológica, primeiro, ele está qualificando no espaço um chip, um circuito eletrônico, desenvolvido aqui em Santa Maria, na Universidade, na Santa Maria Design House, que é liderada pelo professor João Batista, e com sucesso também absoluto. No dia 20 de junho, o professor Nelson e um grupo de alunos irá para o 26º Congresso da União Internacional de Geodésia e Geofísica, na República Tcheca. Lá, eles irão apresentar trabalhos desenvolvidos a partir de dados obtidos através do Nanossat CBR-1. Eles também irão visitar empresas e universidades europeias para planejar futuras parcerias. Basicamente, eu peguei os dados do riômetro, que está no Nanossat, e fiz a pesquisa, que é a medição do campo magnético do Polo Sul, que a gente chama de nosso, mas só está em cima da gente. O trabalho que eu fiz, vamos apresentar lá na UGG, basicamente é uma análise preliminar dos primeiros resets que o satélite teve, devido a, provavelmente, a radiação, fluxo de raio-x, e toda a correlação disso com a queda da tensão nas baterias que a gente teve nesse período, que foi lá do início de setembro até o dia 12, mais ou menos, teve uma atividade solar alta, e os efeitos disso no satélite, nas cargas úteis e tecnológicas. Essa estação terrena aqui atrás de mim é a que recebe e envia telecomandos para o Nanossat CBR-1. Futuramente, ela vai enviar e receber do BR-2, 3 e 4. Devido ao grande sucesso do BR-1, o INPE já está em fase de execução do Nanossat CBR-2. Este será um pouco maior e contará com dois magnetômetros, um interno e um externo. A previsão de lançamento é no início de 2016, nos Estados Unidos. O satélite está completando um ano em órbita, com sucesso absoluto. E parabéns para nós, gaúchos, para nós, brasileiros, para a UFSM, para a URGS, para a Santa Maria Design House, para a Agência Espacial Brasileira, para o INPE como um todo e a nossa unidade CRS, e para o povo gaúcho e o nosso povo santamarias. E parabéns para nós.